E aí, galerinha do YouTube, beleza? O que que é falar? Eu já ouvi mais vídeos pro canal E dessa vez eu tô com uma facecam Aí, agora eu consegui colocar Que demorou pra caralho Desculpa, eu xinguei mesmo Deixa eu tirar tudo o nome Então, hoje a gente vai ajudar Tipo o Matheus O castelo dele Tá sim Não vai ficar mais Mistério da semana Ninguém sabe Vamos nessa Eu tô meio gripado Porque Eu acabei pegando um resfriadinho um pouco aqui E eu fiz um desafio Pra mim mesmo Quebrar o ovo com a mão Aí quebrei, né? Eu tive que tomar banho por isso Porque o ovo todo espirrou na minha camisa, véi Ai, mano Ainda bem que eu limpei o bagulho, véi Senão não teria sobrado nada lá Deixa eu pegar uma Já tem lá, né? Caramba, bota aqui, mano Quando eu tiver fome Eu vou ficar clicando assim A casa toda Vambora Toma um e-mail, coração aí Pra quem não sabe Essa é minha mini casa Mini porque Não é tipo uma casa Foi mal pelo dedão aqui, ó É tipo uma Casa pequena Só pra Só pra ter uma casa Tá ligado? Vamos construir um pouquinho Do teto dela Vem aqui Não continua, né? Vamos continuar aqui Depois eu faço mais algumas coisas aqui na minha casa, né? Eu tô agora Meia noite, né? Tô gravando aqui pra vocês Tá um frio danado aqui Por isso que eu tô de casa Duas de frio, na verdade Já ia falar casaco Vamos terminar aqui Tem que pressar um pouquinho mais Vamos continuar Tem mais pedra Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar o fiscano Aqui de novo Tem mais Vou botar aqui de novo Por isso que eu nunca trago Fiscano, galera Sempre atrapalha E GG Então vamos lá Na casa do Matheus Terminar O bagulho dele aqui Minha casinha linda Agora tem um teto da hora Castelo do Matheus Ok Fazer boú Deixa eu fazer mais madeira Cadê? Mano Sempre atrapalha Alguma coisa, velho Aqui Fazer seis, tá bom Cinco, seis Tem um mosquito aqui, mano Cê é louco Matei ainda Aqui, ó Um, dois Um, dois Um, dois Falta mais dois Caramba Tô sem madeira Madeira, madeira Tem que ela pegar Ou porque eu abri essa fornalha aqui Barra home Madeira Aí O Matheus me levou até aqui Eu não sei onde que é, velho O Matheus que me trouxe pra cá Mas eu já sei que é bom tomar cuidado por aqui Que pode ser o fim do mapa, né Seis Nem que eu não consigo quebrar tudo E cês tão vendo a pressão desse machado, né Então É afiada cinco Deixa eu colocar minha capa aqui, mano Capinha Vixe Aperta, aperta Vixe Eu fico Parece um fone de ouvido Esse bagulho Peraí Deixa eu ajeitar aqui Melhorou Melhorou Cabelotão Tá aqui que peima Ó, falei Sai Sai, sai, sai Ainda bem Barra home Casa Nova Galera Vou dar um corte aqui Rabedão Que eu vou No banheiro ali E já volto Então Voltei Vamos nessa Ninguém entrou até agora, né Deixa eu fechar essa porta aqui De pinheiro Ajudar ele um pouco Beleza E agora O que que eu faço? Peraí Deixa eu pensar um pouco Nesse castelo Minha bochecha é gigante, cara Por isso que uma menina Fica apertando lá na escola Nem sei porquê Opa Falei o que? Nada Acho que é isso, né Vamos dar uma minerada Porque a gente tá sem minera Na nossa base Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa base aqui Matheus fez um peitoral De Rão Dima Não é de Dima não, Matheus Ah, continuação Peitoral De Dima Entendeu É, Matheus Só você mesmo Se fez com aqui Não vai Ah, vai Atrapalhar sim Aqui Ah, vai Aqui Não sei, cara Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Dois, três, quatro Aqui só vejo Só interrompe na forma E algumas coisas daqui também João Pegou Quatro ferro Ou cinco Cinco ferro Ai, caramba Tô quase caindo aqui, mano Careta de ferro Deixa eu reparar, mano Quê? Alerta vermelho Ricardo Podem encontrar a base Uou Daí já é um problema Depois eu vejo Um, dois, três Deixa eu ver Deixa eu ver se repara Um, dois, três Não repara Tá faltando um Dima, não? Ah, deixa eu ver Um, dois É, vem pra cá Boa O André tampou tudo Calma aí Vamos descer lá Foi uma mal ideia Caramba Mentira Que a gente morreu Vou recuperar os itens, galera Uma pedra Que isso, uma pedra Que isso, uma pedra? Aí, vai ajudar Nossa, gente, ainda tá ali Aí Pegamos metade Será que vai? Barra beck Não vai Fudeu O que a gente pegou? Autocapacete A espada Só Ferrou Eu gigi Mas Tudo bem Recuperando metade, né? Vamos ver se eu consigo Pegar mais Eu não sabia desse buraco, galera Porque Faz tempo que eu não Consigo, né? Faz tempo que eu e o Alaminderamos Deixa eu ir lá ver Se tem mais itens Aqui É Sumiu tudo Mas Tudo bem Foi uma má ideia Me virar aqui Agora Bem que O André Teve razão De deixar fechado Ah, mas Pelo menos Não perdemos tudo, né? Perdemos algumas coisas Uma espada de Dima Com afiação 3 Não tem problema Essa tesoura Podia ter Ido embora, né? Recuperando pelo menos Nossa machada De afiação 5 Metade da armadura, né? Deixa eu ficar com Essa mão Esse dedão aqui Tá dando errado, né? Pelo menos isso A gente pegou de volta, né? A nossa bicareta Quase quebrando de eficiência 3 Não tem importância o resto Só o capacete Que tava uma bosta também Tava com Deixa eu lembrar aqui Inquebrava eu 1, mano Que tava uma bosta Mas então é isso Vamos acabar por aqui Esse episódio de Té Explorático Eu esqueci de avisar No primeiro No primeiro Não, no começo Foi mal Então é isso Valeu Falou E tchau Primeiro vídeo com o Facecam Ah, peraí Ah, mano Isso atrapalha também Tchau 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 Tchau